O sonho de mandar um terráqueo a Marte é bem antigo, mas só agora essa possibilidade tem sido discutida cada vez com maiores chances de se concretizar. Enquanto isso, nosso vizinho celestial mais próximo, a Lua, aparentemente tem sido esquecido. Mas apesar de conhecermos a Lua quase como a palma da nossa mão, sabemos que não é um lugar ideal e agradável para se viver por lá, claro, se compararmos com a Terra. E se você quiser saber como seria viver na Lua, basta clicar no card que está aqui acima ou aqui para você assistir o vídeo que a gente já fez explicando isso. Mas será que em algum momento da história do Universo, a Lua já foi habitada por seres que portavam uma alta tecnologia? No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. A NASA descobriu que a Lua foi realmente habitada? Em muitas histórias de ficção, o homem vive na Lua e às vezes é até uma solução contra a poluição ou até mesmo a superpopulação aqui do nosso planeta Terra. Mas voltando ao mundo real, a hipótese já está muito distante, mas ela pode ser ainda mais difícil do que se imagina, chegando até mesmo à impossibilidade. Uma nova pesquisa feita por cientistas de várias nacionalidades estudou o impacto hipotético da vida lunar ao corpo humano. Qual foi o resultado? É realmente impossível viver no satélite terrestre, pelo menos com a tecnologia que a gente possui atualmente. A causa principal é a falta da proteção e a atmosfera, o que deixaria as pessoas expostas à radiação UV. Além disso, a poeira lunar é muito fina e composta por vários materiais diferentes. Dessa forma, ela pode entrar no pulmão, criando cancros ou inflamando as vias respiratórias. Entrar em contato com a pele e causar fortes alergias ou reações estranhas dentro do nosso organismo. É claro que esses são resultados hipotéticos, pois não é possível mandar cobaias para morar na Lua. Mas seja sincero, mesmo sem todos esses riscos, você tentaria morar tão longe aqui da Terra? A Lua já teve uma atmosfera? Uma pesquisa recente revelou que a nossa Lua já teve uma atmosfera própria. Ela pode ter se formado após erupções vulcânicas, que jogavam gases em sua superfície tão rápidos que eles não conseguiam ser escoados para o espaço. A superfície da Lua possui diversos locais de impacto, que estão cheios de basalto de origem vulcânica. Eles foram formados a partir da erupção do magma, que estava no interior do nosso satélite. A Lua hoje não possui mais atmosfera, pela falta de um campo magnético forte e massa suficiente para conseguir manter uma atmosfera ao seu redor. E mesmo assim, ela poderia ser dizimada pelos ventos solares. Diferente aqui do nosso planeta, que possui massa e magnetismos fortes o suficiente para ter uma atmosfera. Só que essa nova pesquisa, que usou amostras coletadas do nosso satélite, indica que uma atmosfera pode ter sim existido na Lua. Há aproximadamente 3,5 bilhões de anos, a atividade vulcânica estava em seu ápice, momento em que a atmosfera estava mais espessa. Uma vez que foi formada, por conta dessa atividade vulcânica, a atmosfera existiu por 70 milhões de anos, antes de ser dissipada e se perder pelo espaço. Durante o período em que a Lua contou com a camada protetora, ela estava 3 vezes mais próxima aqui do nosso planeta Terra, e por consequência, era muito maior no nosso céu. Essa nova informação pode ter importantes implicações para o futuro de astronautas. A pesquisa também sugere que as substâncias voláteis da atmosfera podem ter ficado presas próximas aos polos lunares, em áreas permanentemente escuras. Se isso for verdade, já pode existir uma fonte de gelo na nossa Lua, que poderia ser utilizada por astronautas para beberem em água, quem sabe, cultivar alimento e outras necessidades. Um bombardeio pesado tardio Entre 3,8 e 4 bilhões de anos, o centro do Sistema Solar sofreu uma série de bombardeios de corpos celestes, que atingiam os planetas rochosos, Vênus, Terra, Marte e também a Lua. Foi esse fenômeno que ficou conhecido como o bombardeio pesado tardio, o responsável pela formação das crateras lunares. Já na Terra, as marcas desse episódio não são tão facilmente percebidas, já que a superfície terrestre está em constante processo de erosão. Modelo de Nais É a hipótese de que os planetas gasosos do Sistema Solar, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, migraram até suas posições atuais a partir de uma distribuição inicial mais compacta. O deslocamento desses planetas originou muitos asteroides, que posteriormente foram atraídos em direção ao interior do nosso Sistema Solar. Alguns dos asteroides se chocaram violentamente contra a Terra, a Lua e outros corpos. O modelo ganhou esse nome porque seus defensores estavam ligados ao Observatório de Côte d'Azur, na cidade de Nice, na França. A equipe responsável pelo estudo, liderada por Catherine Joy, do Centro de Ciência e Exploração Lunar, órgão ligado à NASA, analisou fragmentos de rochas lunares coletados durante a missão Apolo 16, que foi o quinto pouso na Lua realizado em 1972. A análise mostrou que esses fragmentos são bastante homogêneos e semelhantes a um tipo de asteroide. A pouca diversidade do material analisado leva os cientistas a acreditarem que os bombardeios realizados há 4 bilhões de anos foram causados principalmente por asteroides. Essa descoberta traz uma nova perspectiva para a discussão de quais corpos celestes teriam sido responsáveis por esse fenômeno. Até então, não se sabia se ele tinha sido causado por cometas ou se teria sido causado por asteroides ou por uma combinação dos dois. Muito provavelmente, essa chuva foi formada tanto por cometas quanto por asteroides. Mas o estudo mostra que foi prioritariamente causado por asteroides. Em um estudo recentemente publicado na revista Nature, um grupo de pesquisadores defende que a chuva de asteroides pode ter durado muito mais do que se pensava e pode também ter promovido a vida na Terra. Mas afinal de contas, a Lua já foi realmente habitada? Os autores da pesquisa afirmam que as condições na superfície lunar eram favoráveis para sustentar formas de vida. Segundo especialistas, após o satélite da Terra ter se formado há mais de 4 bilhões de anos, a Lua estava lançando de seu interior grandes volumes de gases voláteis muito quentes, incluindo o vapor da própria água. O processo de desgaseificação teria resultado na formação de massas de água na superfície lunar, em uma atmosfera densa o suficiente para preservar isso por milhões de anos. Se a água em estado líquido e uma significativa atmosfera estivessem presentes na Lua inicial por um longo período de tempo, achamos que a superfície lunar teria sido pelo menos transitoriamente habitável. As conclusões foram tiradas com base nas observações e missões espaciais entre 2009 e também 2010, quando foram descobertas milhões de toneladas métricas de gelo nas crateras da Lua. Também há evidências de que a água está muito presente no manto do satélite. Os pesquisadores acreditam que as moléculas biológicas que se tornaram base para possíveis seres vivos, tais como as bactérias, teriam sido levadas à Lua por cometas e aceroides, ou poderiam ter chegado à Terra, que também sofreu bombardeamentos intensos de asteroides. Mas e você? Acredita que a Lua já foi habitada por seres altamente avançados? E que foram exterminados com este bombardeamento? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre isso, e não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo, galera aqui do canal Universo Curioso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho